Bem gente, estamos aqui hoje sábado, mais uma feira livre aqui de canhotinho, vamos dar uma volta aí na feira Quero desde já agradecer a cada um de vocês inscritos no canal e vamos seguir na feira livre de canhotinho, valeu? Com muita diferença, estão colocando as decorações de Natal, a feira livre está diferente E aí, meu irmão? Tudo bom Estamos juntos, estão pintando a prefeitura Opa Cadê Zé Maria, hein? Ô, meu filho, mudou tudo hoje Tá todo mundo perdido hoje Ó, e teve um bonitão aí que disse que o prédio da prefeitura estava prestando uma limpeza, ó, estão fazendo, ó, atenderam o pedido dele, ó Peguei você com a mão nos ovos Você tá bom, irmão? Cadê Zé Maria, hein? O cara procura ele, ali Oi, Zé Maria Oi Já tá bom Vamos pra promoção, viu? Promoção 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 bolsa cheia Promoção bolsa cheia, aqui é fome zero, fome zero Gosta pouco e leva muito, viu? E a gente entrega online pra todo o Brasil, viu? É verdade É verdade Valeu, fica com Deus que eu vou andar por aí da filha Tá tudo diferente de hoje Vai, já chegou no ar, já vai dar Olha, o cara era seis, agora é três Ó, Géus, tu tá aonde de hoje, hein? Eu tô aqui, o centro de cantina, ele tá pra aqui Teu ponto é aonde de hoje, hein? É meio que sei com o arroz Aqui, tá só o arroz Ah, bom Tá tudo diferente de hoje, que esse negócio aqui, ó Eu tô aqui, mas pé de pano Pé de pano, ué? É, o mais rosado da terra Eu vou ali, viu, pai? Fica com Deus É assim, isso aí Tá bom, meu filho? Vou assim Ó, ele disse que os cantos tá aqui na feira Eu? Você fica dizendo que a moleque vai pros cantos Olha a Galega aí, tá tudo bonzinho, Galega Fica com Deus Você fica dizendo aí, esposa, que tá aí Tá por aí na feira Fazendo do céu, que é que não faz feira Ou sim É assim, por essa rua, é É nóis Uma na cidade aí, a população Tá bom, né, meu filho? O Brasil Vamos subir por aqui A feira hoje tá toda aqui pra baixo, tá tudo diferente Olha o lobo Olha a melancia, olha a melancia É o ovo Olha o ovo Olha o caba do ovo aí Ovo o pesquinho, olha o ovo Opa, vamos com mais tapioca Olha aí, tapioca ao vivo e a coros aí, para todo o Brasil Ah, foi de matar, né? É, a gente viu aqui agora Olá, tudo bem? Vovó? Olha Flor do Caribe Viu amigo, como é que está? Está bem? Tudo bem, né? O senhor está bem, né? Seja bem-vindo à Banca da Felicidade Amanhã nós estamos lá em Olho da Agua Se Deus quiser, que domingo eu não fui não que estava de plantão Com certeza Fica com Deus Com certeza Fica com Deus Vamos aumentar aqui é mais prato Com certeza Eu não sei tudo Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Agora é que o senhor descobriu o comércio na... Na Serra Cadê o primo Marco, hein? Marco Saiu Saiu Ô Thiago do Peixe Ô Thiago do Peixe É, meu primo Ticinho Olha o primo Marco aí, ó E aí, bora vender laranja barato O senhor está bom, né? Bom E aí, só o braço todo Tá bom Não é trabalho de hoje não Sai hoje Um abraço para a galera aí de Mauá aí, ó Um abraço aí para o tio Gerson Está assistindo aí você direto É aqui nós na feira aí, ó Do interiorzão Um abraço aí, tio Gerson Valeu, pai Olha cada peixe bonito Valeu, pai Deixa eu subir por aqui Fica com Deus Cadê a colega? Cadê a colega? Cadê a colega? É E aquele? É Ó, mamão Ó, mamão Colega A colega ali Tá, amanhã é Tá, amanhã é Olha, olha Vamos por ali Vai ter que ir um pouquinho a gente ali agora Cadê a colega? Cadê a colega? Cadê a colega? Ah, não colocado na praça não Cadê o amigo José Maria do Tempero? Tchau Tchau Olha, velho Primeirão Tem promoção de quem aí pro povo? Tem promoção das mangas de cinco Olha a manga Olha esse pacotão aí das mangas de cinco Quinze quilos de manga por cinco reais Ela é cheia Um arroba de manga Uma barragem da manga Seu tá bom Também tem uma laranja aqui, olha É, laranja Cinco reais Olha Filma aí o carro aí É a feira da barriga cheia Promoção barriga cheia Isso aí, meu patrão Seu tá bom, né? Fica com Deus, pai Valeu aí, migão Tudo de boa Olha o povo aí da felicidade Olha o povo aí, olha aí José Maria do Tempero Meu amigo, esqueci do seu mundo O senhor também Vai aí o movimento Graças a Deus, olha aí Valeu, fica com Deus aí, gente Amém Agora eu tenho que filmar só o chão Só o chão Não é para filmar ninguém mais, não Só o chão Só o chão Não, não pode filmar Ah, antes de sair Tá tudo bom aí, meu amigo Tudo bem, meu amigo Um abraço aí para a galera do Youtube Baixa a 250 Fica com Deus Valeu, Fici Um abraço Igualmente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Hum E aí oi Val de São João 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 o senhor tá bom meu patrão pode lhe filmar pode pode agora tem que tá perguntando se pode filmar nós somos feios mas passa tem que tá perguntando o povo se pode filmar e a hora que pode filmar na feira a mulher quase os besteira o senhor tá bem né oi só filé graças a Deus Deus é maravilhoso amém oi nós somos meio feios mas passa Deus faz a obra e o diabo quer desmanchar mas não desmancha não e continua não para não o senhor tá bom né oi só filé olha o mundo da laginha aí olha aqui olha aqui oi 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 Obrigado.